A CIDADE NO BRASIL Salomé, seja muito bem-vinda. Pobrezinha parece tão assustada. Se conhecesse a mãe dela, entenderia perfeitamente. Não é hora pra isso, Joana. Tá bom, agora eu virei vaso. Eu senti tanto a sua falta. Calma, calma, calma. Agora tá tudo bem, agora tá tudo bem. Tudo que Salomé precisa agora é de muito carinho. E de bom banho, se me permitem dizer. Temima e eu podemos providenciar. Senhora, preciso ir até o artesão buscar a encomenda que pediu. Pode ir, Temima. Tudo bem, eu mesma vou cuidar disso. Hélio, Hélio ouviu? Salomé vai tomar banho. Você tá esperando o que pra sair daqui? Perdão, senhora. Só queria me certificar que ela estava bem. Já se certificou. Agora sai. Esse momento é só de meninas. Quer dizer que a moça tá fugindo de Herodíde? Não, era pra menos, tia. Aquela mulher é uma víbora. O que esperar de uma mãe que envolve a filha num plano terrível pra matar João Batista? Minha mãe foi lá ajudar e quase foi presa por causa dessa mulher. Verdade? Diz que eu estava escondendo Salomé pra obter vantagens. Ela provocou. E eu devolvi a ofensa. Eu fiquei apavorada. Ainda bem que o governador colocou Herodíde em seu lugar. Que horror. Nossa. Eu fico tão preocupada com você no palácio, minha filha. Eu temo pela sua segurança naquele lugar. Fica tranquila, mãe. Eu tenho fé. Deus não vai deixar nada de mal acontecer comigo. Olha... Quem diria? Minha sobrinha agora crê em Deus. E os seus filhos? Tem visto? Não. Mas não vamos desistir deles. Agora sim. Está linda. Essa é a Salomé que conheço. Se eu fosse romano, diria que a própria deusa Vênus se materializou diante de mim. Mas não é romano. É apenas um vaso. Esqueceu? Ah, minha filha! Saiam daqui! Salomé, somos nós? Não estamos reconhecendo? Ela está muito nervosa. É melhor esperar até que se acalme. Você não tem o menor cabimento? Quem tem que cuidar de Salomé sou eu que sou mãe dela. Não deixe de chegar ali perto de mim, Helena. Por favor, por favor. Por que foge de sua mãe? Não faça assim, meu amor. Alguém a envenenou contra mim. O que fizeram com você? O que fizeram com ela e quem fez estamos fartos de saber. O que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada. Eu estou afirmando. Você usou sua filha de maneira infame. Chega! Essa discussão só faz piorar tudo. Por favor, Helena tem razão. Minha querida. Minha querida, seja lá o que tenha possível. Não chegue perto de mim! Sai! Batista foi assassinado por nossa culpa! Nós dois vamos parar no inferno por obra dessa mulher! Desse monstro! Chega! Eu não admito que fale assim! Está louca? Calma, vem cá! Calma! Você precisa descansar. Deve estar exausta. Vamos para o meu quarto. Lá a gente conversa melhor. Tá? Com calma. É melhor isso fazer. Vou descansar, vai. Tchau, tchau.